Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos aí, uma ótima quarta-feira abençoada para todo mundo aí, espero que todo mundo esteja bem, aqui tá tudo bem, o dia está lindo. Galera, vamos mostrar para vocês o maracujá nativo, é quase igual ao outro, tem algumas pequenas diferenças, a flor dele é muito linda galera, pense numa flor, coisa linda, bem trabalhada, e o fruto, quase igual, para vocês verem o maracujá nativo, popular aí, maracujá do mato, também vamos mostrar essa moreira galera, veja como está perfeita, bem carregadinha, essa é da qualidade miudinha, a gente tem aqui uma qualidade bem mais gaúda, que é enxertada, mas essa aqui é da miudinha, bem docinha, quem gosta de amor aí, deixa nos comentários aqui ó, essa época é uma delícia, tem muitas frutas galera, tem amora, tem pêssego, tem cerejeira nativa, que é uma delícia, tem vários vídeos aqui no canal, que produz muito bem nessa região, aqui no sul, mas é isso galera, espero que todos gostem, sigam nós, e é isso galera, obrigado, fique com Deus.